Eu acho que o impeachment já morreu, e só falta ser enterrado, porque as testemunhas que iam me acusar me defenderam, sem pé, sem cabeça, não tem o menor sentido, até a gente discutir isso aqui, é um ato meramente político que vai ser varrido para o lixo da história.